Empurra, 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 empurra com emoção Vai começar, vai começar Explode coração, empurra, empurra Passando pra avisar que o Leão tá voltando pra Série A Respeito! É dois, galera! É vitória! Vitória, time de fureza! O Leão hoje furou e o mundo tá pegando fogo O mundo tá pequeno, o mundo tá pequeno O mundo tá pequeno Os próximos que vêm para aqui no barradão já sabem que aqui é a fureza Vitória é o terror, dois a zero Olha, acabou o carro, o meu Leão voltou com tudo, pai Não deu pra ninguém Vamos subir, vem coroa! Vamos subir, vem coroa! Aqui é o Leão, o Leão enraivado Empurra, 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 empurra com emoção Vai começar, vai começar Explode coração, vem coroa!